O motorista desse caminhão com placas de Iguatemi, Mato Grosso do Sul, confessou aos policiais que receberia 25 mil reais para transportar uma tonelada e 75 quilos de maconha. Ele foi flagrado durante uma fiscalização de rotina que era realizada pela Polícia Militar Rodoviária em Tarabai, na região de Prudente. A equipe do policiamento rodoviário, em fiscalização, veio abordar o caminhão e, em conversa com o motorista, ele apresentou nervosismo e conversas desconexas, não sabendo dizer aonde iria carregar. Devido a essa desconfiança, foi feita a busca veicular e foi encontrado na carroceria do caminhão o entorpensante, todos embalados em sacos. O motorista foi abordado na rodovia Assis-Chateaubriand. Ele disse que estava sem carregamento, mas quando os policiais abriram o primeiro compartimento da carroceria, encontraram os mais de mil quilos de droga que estavam escondidos. O homem morador do Paraná disse que pegou a maconha na divisa entre o Mato Grosso do Sul e o Paraguai e levaria a droga até Campinas, em São Paulo. Diante desta abordagem da constatação das drogas, foi dado voz de prisão ao motorista deste caminhão e conduzido mesmo à delegacia de polícia. A polícia teve trabalho para organizar todo o entorpecente na delegacia civil. Foram contabilizados 1.400 tabletes de maconha. A droga será incinerada pela Polícia Federal em Presidente Brudente.